Um dia todos vão ouvir falar de tudo o que fiz igual a meu. Eu não vou chorar agora, pai. O que fazer, o que eu fiz, de quem eu me aproximei e machuquei? O que pensei fazer, não pôde acontecer, não há do que se orgulhar. O que fiz, não tem conserto, de você nem cheguei perto. Há tanto o que dizer, há tanto o que fazer, mas tudo se foi. Há tanto o que falar, tanto a compartilhar, mas tudo se foi. Mas tudo se foi. Há tanto o que fazer, mas tudo se foi.